Palmeirense, beleza? Informação bem rápida, data, horário e onde assistir o próximo jogo do Palmeiras. Só antes quero apresentar quem não conhece ainda o site Temo, acaba de chegar no Brasil, concorrente forte da Shein, Shopee e AliExpress. Deixarei o link na descrição, que baixando através desse link tem um pack de descontos ali no valor de 300 reais, para novos usuários, e se fizer uma compra no valor de 100 a 120 reais na primeira hora, assim que baixar o aplicativo, tem mais 30% de desconto usando o código ACQ899575. Tem bastante coisa lá, quem quiser dar uma verificada. Então vamos lá, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, dia 25 de julho, contra o Fluminense. É às 21h30min, teremos transmissão aí na TV aberta e TV fechada, ou seja, TV fechada é no Premiere, e na TV aberta, Rede Globo aí, para estar acompanhando então o próximo jogo do Palmeiras. Palmeiras Fluminense e Palmeiras no Rio de Janeiro, Maracanã. Então é isso, valeu, um grande abraço, até a próxima!